Meus queridos e minhas queridas, se preparem porque o tão aguardado dia finalmente chegou. Bom, eu acredito que eu nem precise dar uma introdução muito complexa aqui porque qualquer ser humano na galáxia aí que se preze que já viu qualquer coisa relacionada a games sabe exatamente do que se trata o Among Us. O Among Us é um jogo de multiplayer online onde você é um dos vários companheiros de tripulação dentro de uma nave ou de algum outro cenário aí que tem disponível no game. E nesse game o seu objetivo é cuidar das tarefas diárias para sobreviver. Porém, o grande diferencial desse game aqui é que entre toda tripulação existe uma pessoa que se trata de um impostor e cujo objetivo é matar todos da nave. Seja sabotando oxigênio, seja sacaneando outras pessoas e honestamente a maior graça desse game é quando você entra naqueles debates lá para convencer que você não é o culpado mas sim que outra pessoa é o culpado, tá ligado? Ou até mesmo se você não for o culpado você acaba levando a culpa e é ejetado para fora da nave. É muito engraçado e muito bacana. E como já não era de se esperar, Among Us se tornou um dos maiores fenômenos aí do mundo dos games, especialmente da atualidade. E é claro que ele iria dar as caras aqui num mod de Friday Night Funkin, né? Pois é, acredito que eu fiz a escolha correta em não trazer esse mod assim que ele lançou, porque atualmente foi lançada uma atualização aí com diversas coisas novas e que deixou esse mod muito mais completo e hoje veremos aqui o que vai acontecer nessa doideira. Então já deixem os seus likes aqui nesse vídeo para fortalecerem o meu trabalho aqui no canal, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funkin. E se inscrevam aqui também se vocês ainda não estão inscritos para não perderem nenhuma novidade. Dito isso, vamos partir direto para o que interessa, porque muitos de vocês me pediram essa parada, sério, foi absurda a quantidade de pessoas que me pediram, especialmente depois que lançaram esse update. Então, vamos partir direto para a tripulação. Pois é, senhoras e senhores, como vocês podem ver aí, temos um remix muito fantástico aqui da música do Friday Night Funkin com a música do Among Us, tá ligado? É o crossover aí que ninguém pediu, mas todo mundo gostou aparentemente, tá ligado? E aqui estamos na tela de título do game. Como vocês podem ver aqui, se inspirando bastante na tela de título do próprio Among Us, tá ligado? Temos aí o cenário todo espacial com as estrelinhas, bem simplista, tá ligado? E a fonte embaixo também é a mesma, velho. E dá para ver alguns impostores e alguns Among Us ali atrás, tá ligado? Mas enfim, de qualquer maneira, muito bonito esse atalho de título, gostei bastante. Vamos partir então direto para o game, porque eu estou curioso para ver o que vai acontecendo isso aqui, tá ligado? Essa música é muito boa, tem até um sus no meio da música, tá ligado? Bom, só lembrando aí, novamente, tá? Eu sempre deixo na descrição o linkado, mas essa versão aqui é uma versão PTBR, traduzida para o nosso querido, já sabem, né? Preciso nem falar o nome dele, sou legal. Muito obrigado aí pela tradução, meu nobre, você é muito legal, tá ligado? E, caraca, eu tenho que ir com o mouse, velho? Diferente, velho, eu não lembro de um mod que você tinha aqui com o mouse no bagulho, mas enfim. Fora o Bob in Gossip, obviamente, né? Mas, bom, cara, que bacana, velho. Temos quatro opções aqui. Modo Store, jogo livre, opções e Discord, cara. Mano, eu já adorei o trabalho de arte disso aqui. Olha os impostores como eles estão babros, tá ligado? Bom, vamos direto para o Modo Store aqui. Eu não quero ver nada aqui para acabar não pegando nenhum spoiler, tá ligado? E, ok, temos algumas semanas aqui, velho. Que massa, cara. Na verdade, temos quatro semanas aqui, ó. Temos a semana Apolos aqui, né? Que, no caso, aparentemente é a Lua, tá ligado? É um cenário do Among Us. Essa aqui, ó, é a Mira H... Eu acho que são as fases, essa, não? Essa Skelde eu conheço, tá ligado? É o primeiro mapa lá, que tem o refeitório e tudo mais. Esse mapa aqui, não estou reconhecendo de cara, mas parece ser bem bonito, tá ligado? E, cara, olha, até o efeito de mudança, assim, está diferente. Olha, cara. O efeito de mudança de fase está muito bonito, cara. E tem essa outra semana aqui, a Defeat, aqui. E, no fundo, está a tela de Game Over e tela de seleção de impostor, tá ligado? Está um bagulho muito bacana ali, mas, enfim. Bom, vamos na primeira semana, então, aqui. Eu vou no modo Hard, temos três modos somente. Temos três músicas aqui. Sussos Mugos. Que pôde nome é esse, velho? Sabotagem e Meltdown. Seria, tipo, sei lá, surto, alguma coisa assim, tá ligado? Mas, enfim. Então, vamos lá. Essa primeira semana aqui, eu não vi até hoje, mas eu sei que estava nas outras versões. Nossa Senhora, está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Ah, estava tocando a música do Friday Night Funk, droga. Bom, a namorada, ela foi chamar a galera para fazer uma reunião e o impostor comeu o bagulho de reunião, tá ligado? Ah, meu Deus, por favor, não me mate, impostor Among Us. Nossa, velho, caraca, tem até animação nas caixas de diálogo. Eu não vou te matar, lol. Por causa que, tipo, eu sou um crewmate. Tô vendo. Tô vendo. Tá muito parecendo um crewmate. Veja quando o crewmate tem essas bocas de Pennywise, mano. Vai se lascar. Ah, ok. Quê? Não, cara, tu literalmente tá com uma faca. É um bom ponto. É um bom ponto, na verdade. Na real, cala a boca, mano. Cara, isso aqui representa perfeitamente uma sala de conversa online de Among Us. Senhoras e senhores, tá aqui nas suas mãos se vocês ainda não julgaram. É basicamente isso, tá ligado? Ok, você passou os limites. Agora a gente tem que ter uma batalha de rap. Burra do caralho! Ele não tá com uma faca, né? Ele tá com uma arma. Começa por aí. Mas vamos lá. Iconizinho ali embaixo. Bacana pra caceta. Bonito demais. Cara, olha essa animação, esses desenhos. Essa mão toda tosca, tá ligado? Tosca no bom sentido, né? Olha! Os efeitos sonoros do Among Us, vê que da hora. Faz um tempo que eu não jogo Among Us. A última vez, acho que nem lembro quando foi, véi. Acho que foi quando eu ainda fazia live aqui no YouTube. Ó, bábra, hein? Among Us é um jogo muito bom, tá ligado? Mas na minha opinião, acabou ficando um pouco datado. Eu queria ver um pouco mais. Caraca, mano, ele abriu um bocão ali embaixo, véi. Definitivamente não parece ser um impostor. E essa linguinha de... Essa linguinha pontuda aí que você esfaqueia as pessoas na cabeça, definitivamente não parece impostor também. E vocês viram o efeito sonoro que deu? Acho que quando eu errei... Eu vou errar pra ver se é o mesmo efeito sonoro aqui. Cara, massa a música. Cara, tinha dado o efeito sonoro dele quando mata alguma pessoa. Quando mata algum crewmate. Essa música me lembra alguma música do Crash. Acho que são os efeitos sonoros. Não parece uma música do Crash Bandicoot, véi? Inclusive, falando em Crash Bandicoot, se vocês curtem Crash... Já conhece o meu segundo... Já buguei tudo. Se vocês conhecem o meu outro canal, tá aqui na descrição. Foda-se, falei. Soltei o jabá, véi. Vamos ouvir a música, porque a música tá muito boa. Apesar de estar usando os instrumentos do Among Us. Caralho. Tá bárbaro, hein? Esse mod... Ele tem muito cara de ser um mod cheatposting, tá ligado? Mas ele tá muito bem feito. Eu acho que não é cheatposting não, tá ligado? Ele tá muito bem estruturado, véi. Sussi! Agora que eu vi que tá escrito Sussi. Ai, Cristo, velho. Cuidado pra não morder o microfone, fio. Senão você vai quebrar, vai dar interferência em tudo aqui, mano. Como que eu tô respirando aqui, inclusive, né? Olha! Caraca, pesadão! E a música é longa, rapaz? Tá bárbaro, tá muito boa essa música. Muito bem feita. E o oxigênio tá acabando. Não sei se vocês percebem, mas tá piscando em vermelho, véi. Tá ficando sem oxigênio aqui, mano. Aí, parou. O oxigênio voltou. Alguém arrumou, tá ligado? Massa demais, velho. Massa demais, cara. Entendi isso aí, véi. Fantástico, mano. Ali atrás parece a meia do Bob Esponja, a textura da porta. Meu Deus! Do nada, irmão! Olha o fantasma... Ai, caralho. Fantasminha dela, véi. Que maravilhoso. Ai, meu Deus! Você matou minha namorada, cara! Mano, foi só um headshot, véi. Nem teve cerimônia, cara. Que merda tem de errado com você? As animações do boyfriend estão muito boas. Eu só queria passar a minha vida inteira com ela. Eu amava ela. Ela era minha alma gema e você só matou ela assim. Ela tá aí do seu lado, fé. Você só não pode vê-la. Ela tá aí. Você tem qualquer tipo de remorso pelo que você fez? Claro que ele tem. Para de chorar, moleque. A minha vida inteira tá arruinada. Eu não quero continuar mais vivendo nessa porra. Eu tô cansado só ficar cantando cacete, porra. Minha vida não tem propósito. Porra, 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 porra. Porra! 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 Caralho, minha cota de palavrão por vídeo tá acabando, porra. Porra! LOL. Ah, perfe... Isso é muito Among Us. O cadarve dela tá dançando. Que horror, mano! Nossa Senhora, velho. Nossa, parece... Parece aquele... Aqueles mod bizarro lá que o cardarve da namorada fica dançando, velho. É o Fly Night Fight HD, na real. Nojento pra caralho aquele mod. A semana do Natal, especificamente. Ó! Começou a pegar ritmo agora. Mano, não tô tancando esse corpinho dela dançando, não, mano. Meu Deus, cara. Que horror, velho. Pelo menos a fantasinha dela tá curtindo. Só mais uma partida de Among Us. Relaxa, receta que tá tudo safe. Cara, isso é muito Among Us. E o oxigênio tá acabando, velho. Nossa, que massa. A música... As músicas são muito boas, cara. São muito boas. Não tem esse direito de ser tão boa assim, velho. O mod da Among Us do Fly Night Funk, mano. Tá muito bom, cara. Tá curtindo meus combos? Aí é o fantasma da namorada. Aproveita aí, então. Segura a vibe. Vai ter meme? Aluco! Caraca, velho. Deu a animação de... Acho que é o barulho de animação de spawn do Among Us, tá ligado? Quando os cremates spawnam, velho. A música parece uma música de desenho animado, velho. Tá muito bom. Tá muito bom esse mod, cara. Tá muito, muito foda. Agora entendi, porque vocês pediram tanto e eu nem tô nem na metade do mod ainda. Cara, é fantástico, mano. Cara, tô indo bem nessa música, hein? Tô com, mano, mais de 200, velho. Nossa. Essa aqui tá até melhor que a primeira, mano. Eu gosto do... Eu gosto perfeitamente do espaçamento entre as notas e da velocidade. Pra mim, eu me dou bem quando a música é nessa snipe aqui, tá ligado? Não fica muita nota junta e os cacete. Cara, fomos bem pra cacete, mano. Não sei se foi full combo, mas a gente foi bem pra cacete. Parabéns pra mim. Ai, meu Deus. Nossa! De graça? Ah, pelo menos eu virei um fantasma. Menos mal. Como que eu tô falando se eu perdi a cabeça, velho? Puxa. Eu tô vendo um mungus laranja ali atrás, mas enfim. Quê? Maluco, eu falei que ia te matar. Espera. Por que você não tá morto? Você não pode me matar, ué. Isso iria, tipo, arruinar o jogo se eu só morresse. Ia ser melhor ainda. E também te assombrar parece ser engraçado pra caralho. Porra. Se fudeu, otário. Tá putaça. Agora tá pistão. Não tem o que fazer, né? Pelo menos a... Nossa! Tem toda a galera ali atrás. Que da hora! Todos os mungus, velho. Tem até o filhotinho amarelo em cima da cabeça, mano. Tem o laranja, o azul, o rosa, o verde. É bom... É fácil lembrar nome, né? De mungus. É só cor. Nossa! Agora ele tá puto, velho. Vamos lá. Nossa! Tá me lembrando a música do White. Essas batidas de fundo. Do White, não. Do trick. Agora não tá mais. Nossa senhora! Ah, errei uma nota ou outra, mas não sei qual foi. Nossa! Babra demais isso aqui, hein? Babro, mano. Cara, esse mod tá espetacular, velho. A primeira semana eu já amei ele. Eu não sei se isso aqui tinha na versão original do mod do Among Us, na primeira versão. Mas aqui tá fantástico isso tudo, velho. Caraca, mano. Me arrependo de não ter jogado isso antes, velho. Se era isso mesmo, tá ligado? Mas tudo bem. Antes, tarde, nuke, nuke, né? Aquele personagem lá. Ups, errei uma nota imbecil aqui. Nossa, vou ficar... Vou ficar até quieto, galera. Eu tenho nem vontade de comentar aqui por cima. A música tá babra. Tá em choque, mano. Tá em choque, tá cantando com um fantasma, mano. Isso aqui tá intensa, mano. Tá intensa, mas tá muito massa. Tá muito da hora, caralho, velho. Tá muito foda. Pica, velho. Por que o verdinho tá confuso ali atrás, mano? Tem uma faca, inclusive. Nossa, fantástico. Ainda acabou com o sonzinho da Among Us. Tu, 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 tu. Foda, velho. Foda demais, cara. Mano, essa foi só a primeira semana, tá? Ainda tem mais. Cara, que sensacional. Vamos lá no modo história. Vamos na próxima semana, então, que eu tô muito curioso pra ver mais, tá ligado? Vamos lá, então. É Mira HQ, tá ligado? Eu achei que era Mira H9. Parece um 9 esse aqui, mas enfim. Bom, aqui temos quatro músicas. Sussus Tugus. De novo? Ué, não é... Ah, essa é Sussus Mugus. Essa é Sussus Tugus, tá ligado? Lights Down seria sem luz, né? Ou seja, sabotaram a luz e ficou sem energia. Reator é a terceira música. E a quarta é Ejetado. Ok, vamos lá. Partiu. Parece que a gente vai estar logo no quartel general do Among Us. Pelo cenário e tudo mais. Agora o verde! Graças a Deus que a gente conseguiu escapar daquele maluco vermelho. Vocês não escaparam, né? Vamos combinar que... Vocês escaparam só no submundo, né? Vocês escaparam. Porra. Cagascaus. Ah, meu Deus. Olá. Eu sou um cremate. Fala aí, cara. Não, eu não acredito não, mano. A carinha da namorada. Não vou mentir. Tu parece meio esquisito. Você é meio que uma filha de uma puta rude pra caralho, não acha? Falou feliz da vida. Uou, mano. Eu tô começando a achar que você é realmente um impostor. Beleza, você tem que calar a porra da boca nesse instante. A ideia de eu ser impostor é uma coisa tão burra de falar. E eu realmente não entendo com alguém postar tão errado e tão confiante assim. Você deve ser burro pra caralho mesmo. Idiota do cacete. Isso é muito Among Us, cara. Não tem como. É muito kid do Among Us, velho. Ok. Eu não sou impostor. Isso aí. Que bom que a gente resolveu. Ai, caralho. Isso tá maravilhoso. Bom, essa aqui é a cafeteria, né, da nave. Até é uma lodinha de doce ali atrás, tá ligado? Uma maquininha. Vamos lá. Caraca, ele tá com a lista de afazeres. E ele tá com o bagulho pra chamar pra reunião, hein. Alguma outra coisa que eu não identifiquei na mão. Nossa, essa aqui tá mais tensa. Ah, deixa eu ver a animação de morte pra ver o que acontece. Porque antes que eu me esqueça, senão eu vou esquecer. Olha a música, velho. Que da hora, mano. Esse efeito sonoro da Among Us eu acho tão engraçado. Eu não sei porquê. Acho que é porque eu lembro dos memes, tá ligado? Bom, vamos lá. Vamos equipar todos os diálogos. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Fala muito. Fala muito, velho. Vamos lá. Agora a gente pode voltar pra música, tá ligado? Seria legal se aparecesse eu na tela de Game Over como um esqueletinho, tá ligado? Fizesse uma animação de morte aí, eu e como esqueletinho. Seria massa. O ossinho saindo da costela, é isso que eu quero dizer, mano. Vamos lá. Convoca a reunião aí que eu já sei quem é o impostor, mano. Eu vim matando. Nossa, cadinha. Meu Deus. Eu vi o barulho de morte, hein? Mataram alguém aí. Nossa. Isso aqui tá broca, mano. Apertar um monte ali porque eu fiquei perdido de tanta nota, velho. Tadinho, ele tá chorando no ícone ali embaixo, irmão. O que é isso na mão dele? Ah, eu acho que é o crachá dele. Ele tá com o crachá na mão. Ah, rapaz. Então você é de boa, você é de confiança. Tá seguro. Sus! Ele tá com o laptop na mão também, mano. Caraca, mano. Altas referências ao Among Us, velho. Fantástico, mano. Por favor, que isso seja canônico. Porque é muito bom pra não ser canônico, velho. Essas músicas parecem uns peidos, irmão. Agora dá pra ver melhor. Cara, essas músicas estão muito desanimadas, tá ligado? Tá muito, tá muito bom, velho. Tá muito da hora, velho. Oxigênio! Cuida! Cuida, meu nobre! Quando a gente devia fazer umas tarefas, não. Vamos cantar na cafeteria, tá ligado? Ninguém vai desconfiar, velho. Essa aqui é mais difícil, velho, que a outra. Bem mais difícil. Mas tá safe, por enquanto. Tem quatro músicas aqui. Alguém arruma esse oxigênio, pelo amor de Deus, que a gente vai ficar sem ar, mano. Meu Deus! Pronto, arrumaram. Tá safe. Ai, errei. Errei feio, errei rude. Mas as músicas são longas aqui, hein, irmão? Acabou. Cara, as músicas são muito longas, cara. Mas são boas. Então é isso que importa. Foda-se, tá ligado? Vamos lá, então. Próxima música. O que que vai... Ih, ela já tá se revelando. Tá bom, beleza. Eu sou o impostor. Você tá feliz agora? Eu vi você sendo impostor com a faca ali atrás na outra música, porque eu não tô impressionado com isso. Isso aí. Meu Deus, quão bútu é, cara. Tipo, eu nem tô zoando você. Eu nem tô zoando você mesmo idiota pra caralho assim mesmo. Isso aí. Você consegue, tipo, processar o que eu tô falando pra você agora? Tipo, você consegue entender português? Pô, eu gostei da adaptação da tradução aí, sou legal. Isso aí. Eu aposto que seu teste de QI voltou negativo. Merdinha do cacete. Isso aí. Entendi. Desistiu de argumentar, velho. É isso aí. Caraca, olha. Tá com uma cara... Tá chamando pra xixa, velho. Pede matar, não. Vamos cantar a rap, porque é melhor. Mais produtivo, assim. Vamos lá. Ai, cacete, apagou a luz. Ah, essa é Lights Out. É verdade, mano. Não é a fase do Crash, não, mano. É Lights Out mesmo. Sem luz, velho. Caraca, olha esse efeito visual novo. Que massa, mano. Ai! O quê? Ah, não, não, não. Até a minha barra de vida sumiu, mano. Ah, não. Sumiu. Tá ali embaixo, tá ali embaixo. Caraca, que massa, cara. Essa estética, velho. Olha. Só apareceu a carinha deles, mano. Ficou sem energia total, mano. Nossa, agora fica fácil pro Impostor acabar com nós, velho. Vamos lá, manter ele cantando que tá bárbaro, velho. Cara, que foda. Que foda esses efeitos, mano. Sensacional, cara. Nem acabou o mod, mas já se tornou um dos meus favoritos, velho. Aqui tá muito, muito bárbaro. Dá até vontade de jogar Among Us de novo, tá ligado? Nossa, quanta nota. É muita nota um em cima da outra, velho. Mas tamo aqui, tamo aqui. Foda-se. Nossa, que massa. Olha essa parte, cara. Que foda. Pô, você não tem um freezer pra desligar, não, mano. Sai de perto de mim, mano. Me deixa sozinho aqui, cara. No escuro, mano. Vai economizar energia lá, mano. Desliga o freezer lá, velho. Nossa, muita nota. Too much note, velho. Nossa, aí. Ainda bem que aqui eu tô podendo massacrar um pouco. Nossa. Pelo menos o jogo tá bem tolerando de comer, porque tem muita nota, irmão. Eu gosto que as cores são as cores dos Among Us mesmo, tá ligado? Isso é da hora. Faz sentido, não é? Porque Among Us é qualquer cor, então foda-se. Essa música aqui tá um pandemônio de nota, tá ligado? Pronto. Tá safe. Acho que sobrevivemos. Eu acho. Caraca, o ícone dele ali embaixo tá grotesco. Tá bizarro, velho. É muito foda esses impostores do Among Us, velho. Eu adoro essa porra. Tá, e aí? O que vai acontecer agora? A gente ganhando a batalha de rap. A gente tem que sobre... Ô, louco. Caraca. A gente tá no centro de reator de energia, sei lá que porra, mano. Ok, girlfriend. Acho que a gente conseguiu fugir. Incrível. Vocês são tapados. Eu tô bem aqui. Ixi, caralho. Entendi. O Among Us com a botinha ali atrás, velho. O cara tá com o Nike roxo, irmão. Caraca, fodeu, gente. Fodeu. Agora tá a galera toda vendo essa batalha épica, mano. Olha esse esquema de cores. É sua iluminação fantástica. Nossa. É o remix mais rápido da primeira música. Caraca, isso aqui vai ser sus, mano. Nossa, é muita nota. É spam de nota absurdo, mano. Caraca, isso aqui tá intenso. Musica épica pra cacete, mano. Adorei. Pô, será que a gente vai ser ejetado pelo nome da próxima? Acho que vai ser o caso, hein. Lascou, gente. Dá pra ver o sensor de mãos ali atrás também, tá ligado? Sus, get out of my... Ai, caralho. Get out of my head. Entendi. Nossa, velho. Caraca, isso aqui tá intenso pra caralho. Olha o que você fez de tela, irmão. Dá medo. Não aponta essa faca pra mim, não, mano. Babro, velho. Babro, mano. 9 mais 10, 21. Idiota. Espero que eu tô vendo ali atrás, muito inscrito. Alguém tava com muito tempo livre pra fazer essas anotações e essa busca dá muito alta. Nossa, vai dar uma estourada. Uh! Meu Deus! Caralho, mano. Não acaba mais, velho. O amarelo tá preocupado ali atrás, velho. Acabou! Acabou. Nice. Eu acho que acabou, pelo menos, né? Revolta um solo do Guitar Hero Through the Fires and Flames de 3 horas. Foda, foda. Dá hora pra caralho essas músicas, mano. Dá hora pra caralho, mano. Vamos pra próxima, então. Eu acho que a gente vai ser jetado, gente. Eu acho que vai dar ruim. Eu acho que vai dar ruim pra cacete. Ai, caralho. Vamos lá, velho. Ué, o que é isso, Dragon Ball? Você... Que porra é essa, velho? Que merda é essa? Namorada com paraquedas. Mano, a gente tá caindo aonde, cara? Que prédio é esse, mano? É Nova York isso aqui, velho? Cara, olha essa animação de queda aqui. A gente vai cantar caindo. Mano, o que que isso vira isso? Eu nunca vi no Among Us, tá ligado? Que grotesco, velho. Foda pra caralho, mano. Pera aí, se... Será que a animação de morte aqui muda? Porque eu tô em... Mano... Caiu de jaca no chão, velho. Que da hora. É, imaginei que mudasse. Porque o sprite dele tá diferente, tá ligado? A animação dele tá diferente. Porra, vai aqui, tá ligado? Ó, mudou a cor, tá ligado? Among Us. Among Us, tá? Perceber que mudou a cor de fundo aqui é porque... É, é, é... Foi propostal. Só que não. Foi não. Mas ficou legal ainda assim o efeito. Ok, vamos lá. Vamos botar pra... Essa música do fundo não me é estranha. Pelo menos o ritmozinho dela. Cara, que da hora. A namorada de paraquedas só de boa. Ai. E os radinhos caindo junto, velho. Esses aí definitivamente não tem tempo ruim pra o cara parar de cantar rap. Vamos lá, galera. Bora! Carai, que fantástico, mano. Nossa, eu vou morrer. Cara, eu vou morrer pra caralho. Confia. E agora sem tensão. Nossa, olha o capacetezinho dele tá quebrado até. Cara, adorei o design desse monstro, velho. Como que... Isso tem no Among Us novo? Faz tempo que eu não jogo Among Us, tá ligado? Acho que não, mano. Não é possível, cara. Ai. Nossa. Caralho. Para de cantar rap. Eu estou caindo do espaço, mano. Tá, ok. A gente conseguiu recuperar bem aqui. Nossa, olha a animação quando ele tá cantando. Que massa, cara. Nossa, tá dando uma agonia. Tá me dando frio na barriga só de olhar eles caindo dessa altura absurda, irmão. Caraca, mano. Puta que pariu, velho. Olha essas animações, cara. Isso aqui tá perfeito, cara. Tá perfeito esse mod, porra. E o design ficou muito bem. Casou muito com os crewmates, tá ligado? Parece muito um crewmate, só que todo deformado, cara. Tá muito foda. Foda é que ele pode me engolir numa vez só, tá ligado? Mas acho que ele tá curtindo. Tá sorrindo. Esses dentão, hein? Vamos lá. Doeta comigo. Vai! Vai, sus! Caraca, irmão. Não consigo nem ver as notas, tá ligado? Direito. Porque, tipo, eu tô focando no fundo, mano. Não dá, cara. Legal que eu... Mano, agora que eu percebi, tem uns prédios. Eu não sei se é prédio. Pode ser uma nave, né? Pode ser um bagulho diferente, mas, tipo... Parece que tem uns prédios que tá sem chão, tá ligado? Tá voando, mano. Puta, eu vou morrer, velho. Calma, agora é a minha hora de recuperar, senão fodeu, mano. Vai, espatifo no chão, vai. Tô falando com ele, tá, ô namorado? Não é com você, não. Nem com você, namorado. Vocês ficam safes aí. Nem que você podia me emprestar o paraquedas, né, minha filha? Você é um demônio. Você pode voar, velho. Tá safe. Cara, acabei de vir com uma teoria absurda de Friday Night Funkin', tá ligado? Do jogo final, da versão completa do game. E se o boss final do game fosse a namorada? E se o boss final do game fosse a namorada, que se revelasse um puta de um demônio e enfrentasse a gente? E a gente tivesse que derrotá-la. Já pensou? Anota isso aí. Quando eu lançar o Friday Night Funkin' no ano que vem, vocês me cobrem, tá? Beleza? Beleza! Caralho, velho. Que semana foda, cara. Mas calma, tem mais uma ainda. Tem mais duas, na real, tá ligado? Só que uma, acho que é só uma música, que é essa defeat aqui. Mas vamos lá. Essa aqui, pelo que eu tô percebendo, ele tá com uma estética retrô. Parece, tipo, a semana do Senpai, tá ligado? Mas tem três músicas aqui. Sussi Buzi, Revise e Crewmate, tá ligado? Na fase Skelde aqui, então vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Mas que bonitinho! É a estética do Senpai, velho. Agora eu tô enfrentando o vermelho. com o microfone na cabeça. Ai, que fofo, mano. Por que o meu namorado tá em cima de uma caixa de lápis, velho? Caralho, estética de PS1 foda aqui, mano. Ai, perdi nota. Olha, essa aqui é bem diferente das outras. Caralho, mano. Isso aqui parece uma música, tipo, sei lá, Destiny's Revolution total, mano. Nossa. Foda, mano. Adorei, achei muito fofo. Tomara que ele não seja impostor e não vire um demônio. Isso aqui parece ser mais uma semana bônus, tá ligado? Pelo que tudo tá aparecendo aqui, pelo menos. Depois eu tenho que ver a animação de morte aqui. Não posso esquecer. Vou ver na próxima música. Porque aqui a gente já tá, tipo, já passou bastante. Nossa, mano. Pica, pica demais. O maluco, ele gosta de festa, velho. Adorei esse detalhe do microfone na cabeça, velho. Tá muito foda. Eu conheço esses gritinhos no fundo. É de uma música. It Takes Two é o nome da música. Eu conheço a porra. Esses gritinhos aí, bem desafinados. Essa aí, ó. Nossa, é um montuado de música, velho. Baladinha tensa aqui, mano. Tá bárbaro, velho. Caralho. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, já juntou um pandemon de nota de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, eu acho que essas são algumas das melhores músicas, assim, de modo de Friday Night Funk. Disparado, assim, todas. Todas, tá ligado? Porque tá muito bom, cara. Tá um nível absurdo de qualidade isso aqui, velho. Caralho. Foda. Tá, eu vou morrer agora. Pra ver a animação de morte. Mãos atrás da cabeça aqui. Caralho, esse olho do namorado. Que bizarro, velho. Nossa, que creepy, mano. 3, 2, 3, 2, 1. Meio assustador, mas acho que eles esqueceram desse detalhe. Ok. Pelo menos fica a dica aí pra eles colocarem depois, velho. Vamos lá. Nossa, tá muito, tá muito boa. Essa música aqui, senhoras e senhores. Já mal começou e já gostei pra caralho dela. Gostei da pegada dela. Uma pegada mais... Como é que eu posso falar? Mais funk, tá ligado? Mas não é funk, tipo, funk do Brasil, não. Mas não é funk lá de fora, velho. Parece que tá meio fora off-sync, né? As notas. Não, acho que é só impressão minha. Aquelas lá pareciam que tava meio off-sync, mas acho que foi só impressão. Cara, achei muito fofo esse Amonguinho aí, velho. Olha, tem até o fade na música. Eu não entendi o que o cara tá falando na música, mas tá ótimo, velho. Mano, essa cafeteria ficou muito bonita. Ficou mais fiel também ao Among Us, tá ligado? Apesar de lá não ser pixelizado. Mas ficou até mais fiel, velho. Eu gostei pra caralho. Oxi! What the fuck? Ué! Quem que é você, ô, Hantaro? Caralho, era um robô, mano. Pelo menos não era impostor, era um robô. Controlar por um Hantaro, irmão. Que fofo, mano. Que bonitinho. Não sei se é um urso, se é um hamster, mas é um bicho aí, velho. Mas parece que ele tá suave com nós. Não vai assassinar a gente, não. Nossa, atrasou um pouco ali. A gente tá chorando aí com ele de baixo, velho. Parece aquele emoji, mano. Isso aqui tá satisfatório de fazer. Ai, errei uma coisa idiota ali. Mano, essas músicas são muito cheias de nota, mas essa aqui tá super gostosa, velho. Por um momento eu achei que ele já tinha sido morto por um impostor, tadinho, velho. Mas tá safe, mano. Essa aqui é a música pra ela achar depois da intensidade que foi a última. Eu quero saber qual que é a próxima, tá ligado? A música lá da semana de Fit, lá. Parecia a tela de... Peraí. Por que que eu tô com uma faca na mão? Peraí. Eu, 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 eu acho que eu... Agora que eu percebi que eu tô com uma faca na mão. Será que eu era o impostor o tempo todo? Ué. Nem tinha percebido nisso, mas eu tô com a faca... Eu acho que fui eu que cortei o maluco e revelou o bicho, velho. Eu era impostor, caralho. Cara, esse plot twist. Por isso vocês não esperavam, né? Pois é. Vamos então agora... Nessa aqui que parece ser uma música secreta, tá ligado? Mas eu acho que já tava liberado. Que é a de Fit, tá ligado? Então, acho que não tem mais nada, né? Só isso. Então, vamos lá, vai. Vamos ver essa de Fit, já sabe o que vai acontecer, né? Tá no nome da música. Caralho, é um Among Us preto, velho. Que da hora. Ele tem um cone na cabeça e uma faca sanguenta... Por que que só tem um bagulho de nota? Cadê as notas dele? Ok. Nossa, tá babro, tá? Dá babro o bicho. Por que que só tem um bagulho? E o fundo realmente é exatamente o fundo mesmo do... Você é o impostor. Começou punk aqui, ó. Vamos lá. Aparentemente, não vai ter... Nossa, a gente não vai ver... Cara, fodeu. Só pelas reações dele, fodeu. Caralho! Pera aí. Não, não. Calma. Você tá me zoando, né? Eu não posso errar. Não, você tá me tirando. Não, você tá de bullshit com a minha cara. Eu não posso errar. Uma nota. Tava bom enquanto durou, né, senhoras e senhores? Tava tranquilo. A gente conseguiu tankar tudo, suave. Cara, essa animação de morte foi o que eu tinha falado que deveria ter na outra semana, inclusive, cara. Caralho, que creepy essa porra. Não, eu não vou conseguir passar daquela parte, tá ligado? É muita nota uma em cima da outra. Só se eu ficar, tipo, assim, spamando. Mas acho que não vai dar muito certo. Não sei se aqui vai funcionar muito, spamar. Caralho. Se tiver o bot play, nós já liga e vai embora, meu nobre. É, se bem que eu não vi nada nas opções do free play, né? Talvez tenha mais coisa lá. Vou dar uma olhada depois disso aqui. Tá, vamos lá. Eu vou tentar massacrar. Mas não vai dar certo. Não vai dar certo. Ah lá. Não dá certo. Não tem como não. As notas desaparecem, tá ligado? Minhas bolinhas tá em cho... Coitado, velho. Me tomou uma pacada na testa. Agora faz sentido esse desgramento morrer aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos dar uma olhada aqui pra ver se tem mais alguma coisa. Vamos no jogo livre primeiro, certo? Susmugos, ok. Todas as músicas aqui. Todas as músicas aqui. Chillmate! Caralho, Chillmate. Agora que eu ouvi o nome da... Eu não tinha reparado o nome da música. Rivals e Chillmate, velho, da última semana. Tá, ok. A música realmente só tá disponível durante a semana lá. Tá. Tem como mudar... Olha que bonitinho o fundo, velho. Cadê? Como é que eu ligo aqui o... O maluco lá, tá ligado? Será que é aqui no MISC, mano? Bot play, pronto. Agora a gente pode pelo menos ver a música, tá ligado? Pra quem não sabe o que é bot play, é isso aqui. A música se toca e a gente pode ver o que vai acontecer. Eu quero pelo menos ver como é que é a música, tá ligado? Porque as músicas são tão boas... Que mesmo não passando do mod, eu tenho vontade de ver. Foda-se. Eu quero ver a música. Vambora. Vou jogar com o poder da mente aqui. Lasquei-se, mano. Vamos ver se vai. Tá. Já tá indo safe. Legal que nem aparece bot play embaixo, ó. Tô jogando mesmo, gente. Tô jogando. Confia. Tô jogando. Ai, caralho. Fantástico. Cara, que... Que demais, velho. Que mod foda. Que mod foda, mano. Que mod foda, mano. Será que ele vai se transformar no meio da música também, como ele já tá fazendo? Essa aí é punk, mano. Sempre tem que ter um desafio kaiso absurdo nos modos, né, mano? Pra você tancar, né? Ah, e é só um monte de escadinha. Ok. Beleza. Se eu tivesse aprendido a fazer escadinha mais rápido... Aí já é mais foda. Dá pra ver que segue um padrãozinho. Mão bonitinho as notas, velho. Pica, mano. Cara, agora ele tá cantando junto, velho. Não, não. Isso aí eu não ia conseguir tancar, não, mano. Não nesse momento que eu tô, tá ligado? Não ia conseguir tancar, não, velho. Caraca, mano. Parece uma música do Super Nintendo, mano. Adorei isso também, talzinho, velho. Essa música, ela tá bem mais... Como é que se fala? Mais neutra, mais séria, tá ligado? Assim, do que as outras, velho. As outras tinham um ar mais comédia. Essa aí tá bem mais séria. Você não vê as notas, tá ligado? Lógico que fica mais sério. Tem que jogar algumas vezes pra pegar a experiência aqui. Nossa! Quando ele começa a sambar desse jeito, já vi que deu merda, tá ligado? Meu Deus do céu, velho. Caralho. Vou ficar quietinho. Vamos só ouvir a música, velho. Só apreciar, velho. Aí acaba a música. Mano do céu. Não, vai tomar no cu esse mod. Vai tomar no cu que você não pode errar isso aqui, né, mano? É obrigatório você fazer full combo no bagulho, velho. Vai, tá me tirando, né, cara? Nossa senhora. Não dá não, irmão. Não dá não, irmão. Não dá não, desculpa. Eu acho muito difícil. Mas muito difícil. Dá pra ver o replay. Dá pra rejogar a música. Caralho. Gente. Sensácio. Até derrubei meu mic aqui, velho. Sensácio fucking now, tá ligado? Sem palavra pra esse mod. Vocês achavam que tinha acabado, miseráveis? Pois é. Eu também achei. Mas aparentemente tem duas músicas secretas aqui no game, tá ligado? Então eu vou dar uma conferida e vou mostrar como que você libera elas. Porque eu acabei de ver essa bagaça aqui, tá ligado? Então vamos fazer o seguinte. Entre em qualquer música aqui do game. Aperta o botão set pra você liberar aquele menuzinho que você acessa a qualquer música. E as duas músicas estão aqui no meio. Se é que o bagulho vai. Porque eu acho que ele travou. Aí pronto. Foi agora, filha da mãe. Vem aqui no song data. Ok? Apaga o nome da música. A primeira delas, você vai ter que fazer o seguinte. Coloca aqui, ó. Double Trouble. Certo? Beleza? Vamos no Reload Áudio. E no Reload Jason. Detalhe. Eu... Vira e mexe. Eu tenho problema com essa parada de seleção de música. Mantenha sempre no minúsculo. Especificamente nessa música aqui, tá ligado? Se você trocar tipo maiúsculo, minúsculo, ele vai dar pau e vai fechar o jogo, tá ligado? Então vamos logo na primeira música secreta. E vamos ver o que vai ser, tá ligado? Vamos deixar esse mod o mais completo possível aqui, mano. Vambora. Tomara que seja algo que vai explodir minha cabeça. Senão eu vou ficar baba, hein? Ué? Ah? Cadê? Ah, não. Eu acho que eu sou... Ok. Aperto o Enter. Você pode começar a música. Isso, obrigado. Valeu. Caralho. Já começou a milhão essa porra. Nossa, não tem animação dos bagulho, velho. Nossa, essa aqui tá muito rápida. Vamos lá. A música tá intensa, man. Cara, é boa pra caralho. Boa pra caralho, velho. Até as músicas secretas são muito boas, velho. Ó, vai cicatar, irmão. Esse Among Us vermelho tá tirando com a nossa fusta, irmão. Caralho. Olha isso, mano. Cara, é legal que não dá nem pra ver a animação, tá ligado? Ah, lógico que não dá pra ver a animação, meu botplay, tá ligado? Eu sou um imbecil. Esqueci de desativar o botplay, tá ligado? Agora que eu percebi, eu falei, ué, eu tô apertando. Como que eu tô acertando tudo se eu tô apertando os bagulho errado, tá ligado? Não, não. Eu esqueci de desativar essa bagaça porque é a última música que a gente viu com o botplay. Então, agora, vamos fazer os esquemas corretos, tá ligado? Vamos entrar aqui. Eu não posso apertar o set direto daqui, né? Eu tenho que entrar na maldita música, velho. Calma. Nossa, velho. Como eu tô indo bem, cara. Como eu tô indo bem, velho. Caralho, foda pra cacete, irmão. E aí vai dar aquela travadinha de sempre. Nice. Maravilha. Ai, meu filho, carrega. Eu não tenho o dia inteiro, não, mano. Aí, cacete. Tá, has voice track. Quase desativei coisa que eu não tinha. Vamos lá, double. Filha da mãe, para de apertar. Ah, tá, porque eu aperto menos. Ele diminui o volume, entendi. Tá, reload audio. Reload JSON. Eu falo JSON, mas eu sei que é J-SOM. Sei lá que porra que é, tá ligado? E agora, a gente vai entrar na música de forma definitiva. Eu não vou jogar com o Bot Play. É uma música secreta. Apesar dela parecer ser bem complicada. Então, dá um enter aqui. E tá sucesso, meu nobre. Só vamos. Agora sim, ó. Agora dá pra ver o que eu tô apertando. Falei, nossa, mano. Caralho. Nem animaram o bagulho. Ainda bem que eu percebi que tava no Bot Play, mano. Você não ia falar, caralho, fiz full combo. Foda. E o pessoal, não, Gabson. Fiz full combo, não. Você ativou o Bot Play, mano. Você é cheater. Vou te fazer exposed no YouTube, tá ligado? Eu, beleza. Terceiro pra minha conta, velho. Nice. Yes. Vamos lá. Essa música vai ser broca. Mas é bom a gente manter a barrinha lá em cima. Porque já viu, né? Ah, legal. Não, não. Dá hora. Pode travar a vontade, irmão. Pode travar a vontade. Agora eu não entendi porque tá na música secreta. Porque trava. Nossa, não tá tancando, irmão. Tá travando pra caralho. Eu acho que eu vou ativar o Bot Play, gente. Pera aí. Por que tá travando tanto assim, mano? Não, pior que eu tô apertando os bagulhos, mas ele tá travando. Ele não tá tancando a música, velho. Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Não, pelo amor de Deus, PC. Porra, que merda é essa, velho? Bom, por algum motivo, o boom do jogo ficou alagando absurdamente, tá ligado? Então eu não consegui jogar. Então eu precisei ativar o Bot Play pra pelo menos ver a música, tá ligado? O jogo com vocês. Então vamos dar uma olhada aqui na cutscene mesmo e que se lasque, tá ligado? Até porque eu acho que não vai ter nada, tipo, muito absurdamente absurdo, tá ligado? O que vai fazer com que seja necessário a gente jogar. Mas eu tentei jogar, vocês viram. Deu pau, tá ligado? Não deu certo, velho. Então vamos só apreciar a música mesmo, porque as músicas desse mod são novamente fantásticas, tá ligado? Depois, a gente vê a segunda música secreta. E parece que vai ser algo cheatposting, pelo pouco que eu vi, tá ligado? Eu só vi, tipo, um frame da música secreta e eu falei, tá, é cheatposting. Foda-se. Mas vamos lá. Olha, até o Bot Play tá travando, irmão. Até o Bot Play erra, mano. Mas que porra é essa, velho? Música secreta é essa que o Bot Play erra, velho. Nossa senhora. Pelo menos tá indo, velho. Nossa, você tá travando pra caralho, velho. Provavelmente não foi bem otimizada essa música. Eu tenho algum erro nela. Porque das outras, nenhuma travou, tá ligado? Foi, tipo, perfeitamente fluído, mano. Tadinho do Bot Play, mano. Se fudendo, velho. Coitado, mano. Olha. Olha, tá vendo? Sem condições de jogar essa música, galera. Só dá pra ouvir, mesmo. Vamos ouvir, então. Agora que eu percebi, quando ele muda de animação, ele fica com uma faca na mão, irmão. Olha. Nossa, errou, errou. Errou. Errou, Bot Play. Errou. Caraca, mano. A namorada tá chorando pra cacete pro Bot. Nossa, olha isso, mano. Um frame por ano. Tá ligado? RTX 3090 fritando aqui com o Friday Night Funk. Confia, mano. Eu não tenho uma 3090. Eu queria ter uma 3090. Eu não tenho uma 3090. Se eu não quiser me presentear alguma 3090, eu aceito a 3090. Porque eu queria ter uma 3090. Como eu não tenho uma 3090, eu aceito uma 3090. Nice. Tá lá, velho. Uma 3090 é o preço de uma casa. Sem brincadeira, tá ligado? Mas, enfim. Bom, essa foi a primeira música secreta. Achei legal. Achei bacana. Apesar de ser extremamente travada, tá ligado? Então, a segunda... Vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar em qualquer música aqui. Qualquer música. Vocês vão fazer o mesmo esquema. Apertou o set. Ele vai abrir o menu que por algum motivo dá uma travada. Eu não sei porquê. Mas, honestamente, faz parte, tá ligado? E agora... Vocês vão colocar o seguinte. Eu acho que é... Cara, qual que é o nome dessa música aqui, mano? É Skinny... Skinny Doodle? Eu acho que é Skinny Doodle. Eu não sei. É um nome esquisito, velho. Tá, eu acho que é esse mesmo. Vamos dar um... É, obviamente é isso mesmo. Idiota, imbecil, cabaço, burro. Eu sou um imbecil, tá, senhoras e senhores? Na verdade, o nome da música é Skinny Traço Nuts. Para de abaixar meu volume, demônio. Isso, aumenta tudo. Agora tem que deletar isso aqui. Eu escrevi errado ainda, tá ligado? Skinny Nuts. Desse jeito que vocês estão vendo, tá ligado? Agora vai essa bagaça. Reload áudio. Aí, ó. Tá vendo? Já até deu um efeitinho sonoro diferente. Skinny Nudo. De onde que eu tirei Skinny Nudos, tá ligado? Não sei. Mas enfim, de qualquer maneira, tamo aqui. É isso que importa, tá ligado? Só vamo. Bom, vamo carregar a música. E vamo ver como que vai ser. Tá com o Bot Play ativado, tá? Nem desativei, porque vai que essa música trava também. Vamo lá. 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 Isso é uma coisa toda assim. Dessa vez. Eu amo você. E você é ali. Eu sou Klaupo. Eu sou Klaupo, Klaupo, Klaupo. Eu estou caindo pelas surpresas porque eu sou Klaupo. Eu pego em uma polícia pra Klaupo, e eu pego todos os seus maus por Klaupo. E eu vou, Cloufbo, 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 Cloufbo. Não tem um tipo de flutuinho, mas você ganha. Mas não tem nenhum tipo de flutuinho. Se você diz um flutuinho, não tem nenhum tipo de flutuinho. Você é um flutuinho? Você não ouviu alguém dizer flutuinho? Você disse que não tem flutuinho, mas a primeira vez que ele foi ouvido é quando você disse isso, porque não é um termo. Quando você diz flutuinho, significa que eles são grandes, porque eles me deram. Mas um flutuinho, um flutuinho não é flutuinho. Não, você sabe o que está acontecendo? Você é o polo oposto, é um flutuinho. Você é o polo oposto de Albert Einstein. Você precisa de ouvir o som. Estúpido. Ele não tem um fator. Você não pode ouvir eles. Você não pode ouvir eles. Você quer ver um fator. Woody Henson é o pior nome. Oh, oh, você quer... Oh, não, não, não. Ok, Woody Henson é o melhor nome, se ele é um... Ah, é um fator. É um fator. O fator é você, Cloufbo. Você não pode ouvir, porque seus olhos são... Não, espere. Eu não me importo. Eu tenho um fator. 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 Ele é fator. E se ele disse flutuinho, ele disse flutuinho. Como... Vocês são amigos com um fator. O que é um fator flutuinho? Exatamente. Não! Eu tenho um fator. Eu tenho um fator. Eu tenho um fator. Meu Deus do céu. Ah, eu não entendi porra nenhuma do que aconteceu. Mas é isso, senhoras e senhores. Essas foram as duas músicas secretas aqui, tá ligado? E, dito isso, a gente encerra pelo menos por hora o mod do impostor. Eu já ia falar de Among Us, tá ligado? De Friday Night Funk, hein? Vamos lá pros veredios finais. Definitivamente um dos melhores mods que eu já joguei desse game, galera. Facilmente ele toma a posição aí dos top 5 dos meus mods favoritos, tá ligado? Todas as músicas sem exceção. Com exceção, claro, das secretas, tá ligado? Que eu acho que foi mais o EPR, tá ligado? Mas fora isso, ele foi espetacular do começo ao fim, galera. Os diálogos. Ele foi extremamente engraçado na questão de história, tá ligado? As animações, a qualidade gráfica, as transformações bizarras. Eu amei essa parada. E muito obrigado por terem me enchido o saco pra jogar esse mod aqui. Porque definitivamente valeu a pena cada segundo, tá ligado? Vamos ficar na guarda aqui pra ver se os impostores vão voltar ao mundo de Friday Night Funk posteriormente. Mas logo de cara aqui eu já digo que esse é um dos mods mais épicos e engraçados de Friday Night Funk. Então, ó, meus parabéns pra todos os envolvidos. Vocês são fodas pra cacete e sus. Mas enfim, senhoras e senhores, o que vocês acharam desse vídeo aqui? Vocês curtiram? Um vídeo mais demorado, acho que vocês sempre gostam também, né? Então espero que vocês tenham curtido. Novamente, já deixa um like aqui embaixo se vocês ainda não deixaram. Pra fortalecerem o nosso trampo aqui do canal. E se inscrevam aqui se vocês ainda não estão inscritos. Pra não perderem nenhuma novidade. Porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco. Especialmente sobre Friday Night Funk. Nossa, até fiquei sem ar aqui, tá ligado? Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me expedindo por aqui. Eu preciso sabotar uma nave espacial. Então a gente se vê no próximo vídeo, tá? Muito obrigado mais uma vez por tudo. Um beijo, valeu, falou, até mais e... Tchau.